Eu lembro como se fosse hoje o dia que você falou com os meus pais, o barbudo te encarava naquele dia e eu falei, meu Deus, mas quando eu te olhei eu senti uma paz tão grande e eu sabia que você seria o meu eterno namorado, desde então Deus começou a obra em nossas vidas, você é o homem que eu sempre pedi para ele, amoroso e íntegro, com um coração de servo que me constrange, um futuro pai maravilhoso e que tem um sorriso mais lindo de todos, eu prometo estar com você todo o tempo, te honrar e te amar cada dia mais, te amo. Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri